Durante as ações, 346 veículos foram abordados e 467 pessoas fiscalizadas. 264 condutores foram submetidos ao teste do itilômetro. 14 deles foram autuados por dirigir sobre o efeito de álcool ou se recusaram ao teste. Um condutor foi preso por dirigir sob influência de álcool e outro preso no cumprimento de mandado de prisão. No total, foram aplicados 125 autos de infração. 31 condutores foram autuados por dirigir sem cinto ou transportar passageiros sem o dispositivo. Outros cinco motoristas foram flagrados transportando criança sem os cuidados previstos. Foram realizados diversos comandos de fiscalização, dentre eles os de velocidade e de ultrapassagens em locais proibidos. Apesar do aumento de circulação do fluxo de veículos nas vias federais, foram registrados sete acidentes e nenhum óbito. Os dados são da Delegacia da Polícia Rodoviária Federal em Pato Branco sobre a operação da Semana Santa 2023, que terminou ontem, dia 9, no âmbito da Delegacia de Pato Branco, que abrange as unidades operacionais de Pato Branco, Planalto e Porto Vitória. Foram quatro dias com a presença aumentada nas rodovias e comandos direcionados para os horários e locais com maior incidência de acidentes graves.